Música Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje vamos ver se é um vídeo super especial Quero levar vocês pra passear Num lugar muito lindo que nós estamos Hoje é sábado E nós viemos aqui pro Lago Maggiore Que é um lago super famoso aqui E ele fica na divisa Entre duas regiões O Piemonte e a Lombardia Nós estamos do lado do Piemonte E numa cidadezinha chamada Estressa E vou mostrar tudo pra vocês Fiquem aí até o final do vídeo Porque vai ser muito legal, é a coisa mais linda Música 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 Nesse momento nós estamos no centro histórico Explorando assim E parece uma joia, sabe? É muito lindo Tem cada restaurante, cada lojinha Assim, muito, muito lindo E aí depois, agora na tarde Assim, nós vamos pegar um barquinho E irmos na ilha É, que tem uma ilha aqui na frente Assim, que parece ser muito, muito linda E maravilhoso Tá lotada a cidade É meio difícil de fazer De gravar assim Porque tem muita gente passando Mas já A primeira impressão assim Já foi maravilhosa Estamos amando Música Música Acabamos de comprar o ingresso Do barco E a gente vai nessa ilha aqui, ó Se chama Isola Bella E tá um vento, gente Vocês tão vendo como que tá? Olha isso Ai meu Deus, tô com medo Música 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 Então gente, pra pegar o barco Pra vir até aqui na ilha Custou 7 euros E agora a gente tá andando aqui na Ina Vim num espaço aqui Que tá mais tranquilo Mas tá bem lotado assim E a gente tá tentando encontrar Uma parte que é um jardim assim E também parece que tem um palácio Assim, que são super bonitos E vamos ver mais ou menos quanto custa Pelo que eu vi Acho que custa uns 20 euros Não é muito barato Mas enfim A gente veio até aqui, né E parece ser muito lindo assim, sabe? Música 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 Gente, entramos aqui no palácio E é uma coisa assim Fantástica Super real De maravilhoso Esse lugar Meu Deus do céu Música 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 Gente, foi definitivamente um dos lugares mais lindos Que eu já visitei Em toda a minha vida É maravilhoso Música Música Já estamos no dia seguinte Já estamos no dia seguinte Já estamos no dia seguinte por aqui E nesse momento estamos em Horta San Julio Aqui no Sacromonte Tendo essa vista maravilhosa Da ilha É... Eu já fiz conteúdo aqui no canal Nós já viemos aqui Pela primeira vez Acho que foi em abril Desse ano Já tem vídeo aqui no canal Já tem post no blog Tem conteúdo no Instagram Então Hoje eu vou Curtir um pouco aqui com a família Né? Curtir essa coisa maravilhosa Que é Voltar pra um lugar Que você amou muito, né? Da primeira vez eu tava assim Nossa, eu fiz tanta coisa Tirei foto Eu fiquei Assim, desesperada Pra mostrar pra vocês Agora eu vou Ir com mais calma Assim Curtir um pouco Aproveitar, né? O dia É... Vou filmar algumas coisas Mas não muito Então se você Quiser saber um pouco Assim Sobre Horta San Julio Eu vou deixar o vídeo que nós fizemos aqui E também o post no blog Gente, acabamos de chegar aqui na Isola San Julio Que é a ilha, né? E a gente pega um barquinho pra vir E aí eu só queria mostrar pra vocês Onde nós vamos Que na última vez nós não fomos Que é nesse local aqui, ó Que é um santuário Olha só No meio da montanha Dessa vez a gente tá de carro Como eu disse, né? Então a gente vai conseguir Ir pra lá E aí eu mostro pra vocês Muito, 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 muito Muito lindo aqui, gente Gente, como todos esses lugares que a gente passou, né? A subida é muito íngreme Dá bastante medo, assim De vir com o carro E aí eu mostro no post no blog Então acompanha o nosso blog também Se você não acompanha E a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau